Brasil Wagen, concessionária Volkswagen, sempre pertinho de você. Quando você vai a uma festa elegante, todo mundo vai de black tie, preto e branco, não é isso, Ivo? É verdade. E é isso que eles estão fazendo aqui. Você está vendo carros, ó, nas cores preto e branco? Porque a Brasil Wagen Santa Marta está comemorando um ano. Um ano de aniversário. Continuamos com o nosso aniversário aqui. Então, vem pra cá que você vai comprar, por exemplo, Ivo, Golf Edição Especial. Esse é o Golf Edição Especial. Ele já vem equipado com direção hidráulica, ar-condicionado, rodas e liga leve, CD Player original. E o conjunto elétrico também, não é isso? Perfeitamente. É, a linha Black & Silver. 36 mil e quanto o carro? 36 e meio. 36 mil e 500 reais, mas... Ele é um Golf 2.0. É, um 2.0 Edição Especial. Que é o carro, vem pra cá, traz o seu, dá como par de pagamento, não é, Ivo? Com certeza, temos aqui a melhor avaliação da região. Olha como está ficando bom pra você, ele falou melhor. Agora aqui, ó, semi-novos, revisados com garantia, Paraty 96 CL 1.6, área e direção nesse carro, rodas e liga leve por quanto? Ela é raridade, estamos pedindo 13 900. 13 900, você pode vir pra cá e fazer sua oferta também. Agora, Gol 1000, ano 94. Quanto é esse carro? Ele é um Gol 94, você pode perceber o estado de conservação dele, é excelente. Estamos pedindo 7 200 para vender esse veículo. E agora, ó, um Gol com cheirinho de novo, 1.0, 16 válvulas, 4 portas, ano 2000, travas elétricas no carro. Tá novinho, novinho, não é, Ivo? Ele tá em excelente estado. E precinho pra vender nesse final de semana? Vamos pedir 15 900 nele. E estoque e pronta entrega, você diz aqui que é o que o estoque? Brasil Vaga é o maior estoque do Brasil. Temos mais de 700 veículos em estoque, pronta entrega. Esperando por você. A gente garante grande variedade de cores e modelos. Então vem pra cá, te mostrou preto e branco, mas tem todas as cores, tá bom? Perfeitamente. Ó, Brasil Vaga, em Cambuci, Moema, Berrine e Santo Amaro, que essa loja aqui comemorando um ano, Avenida Adolfo Pinheiro, 1937, em Santo Amaro. Telefone? 5522-2121. E agora tem mais Brasil Vaga pra você, Brasil Vaga em Berrine. Fala daí, Jane.